Olá, bom dia! São 10 horas e o Boletim em Tempo Manhã desta sexta-feira começa agora. O Instituto Médico Legal divulgou nova lista na tarde desta quinta-feira. 50 corpos já foram identificados pelo IML. 34 deles foram liberados para as famílias. Dos 60 presos que foram mortos na rebelião que aconteceu no último domingo em Manaus, 50 corpos já foram identificados, sendo 4 da UPP e 46 do Compage. Ao todo, 34 já foram liberados. Essa equipe aqui, que eu considero os melhores profissionais na área de identificação, para mim, do Brasil, a equipe conseguiu dar um resultado imediato, ou seja, de 60 corpos. Do jeito que esses corpos se encontram, a gente conseguir identificar em menos de 72 horas, 46 e entregar 34 para a família, pode ter certeza que isso daqui é para profissional de primeiro mundo. Está profissional, apesar da nossa estrutura não ser a estrutura ideal para trabalhar, mas eu tenho os profissionais aplicados aqui que conseguiram suprimir essa etapa, que não é o ideal. De acordo com o Departamento de Polícia Técnico e Científica do Amazonas, um dos métodos de reconhecimento utilizado é o DNA. A previsão de entrega do restante dos corpos vai depender dos exames que a gente vem realizando. Como eu falei, o primeiro exame a ser realizado é o exame da papiloscopia. A segunda etapa que é a etapa da identificação através da odontologia legal. E a terceira etapa, que é a etapa, vamos dizer assim, um pouco mais dispendiosa para o Estado, que demanda um tempo bem maior, é a etapa do DNA, que com sucesso a gente vem entregando aqui, juntamente com a papiloscopia e a odontologia legal, a gente vem entregando as identificações dos corpos para a família. O Comitê de Segurança Pública do Amazonas informou que até agora, presos do Compage e do IPAT foram recapturados e encaminhados para as unidades. No IML, o trabalho dos peritos na identificação continuam em força-tarefa. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, esteve em Manaus, depois de uma reunião de duas horas com os presidentes e representantes dos tribunais de justiça do norte do país. Ela anunciou que o CNJ vai acompanhar de perto as medidas que o Amazonas deve adotar depois do massacre. A ministra Carmen Lúcia se reuniu com presidentes e representantes dos tribunais de justiça de oito estados. O presidente do TJ do Amazonas diz que os juízes são ameaçados pelas facções criminosas que agem no Estado. Pelo menos 12 foram jurados de morte. Fomos surpreendidos com o que ocorreu no presídio e esperamos não ser surpreendidos com a confirmação das ameaças aos juízes. Por isso, os juízes vão continuar protegidos com a segurança já estabelecida anteriormente. Carmen Lúcia informou que o Conselho Nacional de Justiça vai criar um grupo especial para fiscalizar e acompanhar as ações anunciadas pelo governo do Amazonas depois do massacre nos presídios. Ela não deu entrevista e, por questões de segurança, não visitou nenhum presídio. Nós temos que acabar com os presos provisórios, nós temos que executar a pena. Agora, as condições de presídios, a situação dos presídios, os próprios presídios, a segurança dos presídios, é função do poder executivo, não é função do poder judiciário. Nesta quinta-feira, a Polícia Militar fez uma revista no presídio do Puraquequara, na zona rural de Manaus. É um dos presídios administrados pela Humanizare. A empresa faz parte do consórcio Pamas, que administra o sistema penitenciário no Estado e é alvo de investigação do Ministério Público de Contas. O Ministério Público de Contas diz que as empresas receberam valores muito altos e que há suspeitas de que essas quantias não foram aplicadas na infraestrutura dos presídios e que elas fizeram doações para campanhas nas eleições do ano passado. Além disso, o valor que o governo do Estado repassa a Humanizare por cada preso está acima da média no país, segundo os procuradores. Cada preso mensalmente está na casa de R$ 4.700 e esse é um preço manifestamente superior, por exemplo, ao que se paga em São Paulo. A média nacional é R$ 2.500. Então é um custo muito elevado para pouca eficácia do sistema. O consórcio Pamas venceu a licitação para explorar o serviço por 27 anos em cinco presídios do Amazonas e, segundo o levantamento preliminar do Ministério Público, recebeu mais de R$ 400 milhões ano passado. O pedido é para que haja rescisão de contrato. Desde 2015 que o Ministério Público de Contas já vem questionando formalmente sobre essa terceirização da gestão das prisões no Amazonas. Fizemos em 2015 uma recomendação formal, mas não vimos resultado. As investigações sobre os massacres estão em andamento. Em nota, a empresa Humanizar informou que segue as práticas de mercado e que as unidades prisionais são geridas em regime de cogestão com o Estado. Sobre os contratos, disse que os valores praticados são aplicados com base nas atribuições previstas em contrato. Drogas e celulares foram encontrados na unidade prisional do Puraquecuara, na Zona Leste. Já a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro, ainda recebe reparos para abrigar os presos já transferidos. Vi já no vídeo das meninas, meu marido tudo deitado e eles fazendo áudio. Não, tira, tira, tira eles daí, que essa turma aqui não. Essa turma aqui não, vamos atirar nesses aqui de fora aqui. Foi assim que aconteceu. Depois saíram matando o restante. Saíram matando o restante lá. Mataram todo mundo, abrindo porta, apareceu tudo cortando lá. O alívio é da esposa de um detento que sobreviveu ao massacre no Compage no último domingo, quando 56 presos morreram. O detento está entre os transferidos para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro de Manaus. As famílias tentavam entregar alimentos para os presos. Falaram que o liberar pode entregar duas peças de cada coisa aqui dentro. A gente não fala com eles, a gente não sabe como eles estão aí dentro, só passa aí as coisas de chorado aí, que não vale nada, que não presta. Estão tudo montuado na capela e na enfermaria. Eu trouxe dois pacotes de bolacha, um quilo de açúcar, leite e suco. Foi o que eu trouxe. E eles já não querem botar para dentro. Isso está acontecendo porque a cadeia centenária, que tinha sido desativada em outubro do ano passado, ainda recebe reparos para abrigar os detentos. Já subiu para 284 o número de presos ameaçados de morte em outros presídios e que foram transferidos para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Os parentes dos detentos começaram a ser cadastrados. Pelo menos a roupa, né, porque ele é humano, ele não é um animal, gente. Ele não é animal, ele pensa, ele tem coração. Será que o erro dele aí vai ter que pagar o resto da vida dele? Será que ele não pode ter uma chance aqui fora de novo? A unidade prisional do Puraquecuara, na Zona Leste, onde quatro detentos foram decapitados na última segunda-feira, passou por uma revista. Drogas e celulares foram encontrados nas celas. É feito aí um serviço de inteligência através da CEAP, que eles vão investigar através da cela que foi encontrada para que possam encontrar os culpados, né, de como ter entrado e por quem entrou o celular, ou a droga, ou mesmo quantidade de risco. uma grande quantidade de dinheiro. Isso tudo são fatos que não podem existir dentro de uma unidade prisional. 120 policiais do batalhão de choque participaram da ação. Funcionários de quatro empresas de ônibus paralisaram as atividades. Policiais civis dizem sim ao indicativo de greve e presos brigam por comando na Raimundo Vidal. Veja no resumo de notícias. Funcionários das empresas Vega, Via Verde, Açaí e Global paralisaram as atividades por duas horas na manhã desta sexta-feira. Cerca de 20 mil pessoas das zonas Leste, Oeste, Centro-Oeste e Sul foram prejudicadas. Segundo o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givancy Oliveira, se até o dia 15 deste mês não houver diálogo com as empresas, a paralisação vai ser de 100%. O Sinetran informou que vai comunicar à Justiça o descumprimento da liminar pelos rodoviários. A multa diária é de 50 mil reais. Policiais civis, escrivães e delegados decidiram durante uma assembleia na noite desta quinta-feira paralisar as atividades da categoria na capital. Os servidores devem paralisar três delegacias por dia para não atrapalhar o atendimento da população. O primeiro, o segundo e o terceiro DIPs já tiveram suas atividades suspensas. Os policiais civis pedem reajustes salariais do governo do Amazonas. Uma briga entre dois presos para definir quem seria o novo xerife da unidade causou tensão na cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa no centro da capital. A confusão foi por volta das duas horas da tarde dessa quinta e a polícia militar teve que reforçar a segurança. Segundo os familiares dos presos que acompanharam a confusão do lado de fora quem iniciou o tumulto foi o preso identificado como Toya. O problema é que muitos dos transferidos para a unidade não pertencem ao PCC e não querem ter envolvimento com qualquer facção. Um dos detentos envolvidos na confusão foi transferido. O Boletim em Tempo Manhã termina aqui. Outras informações daqui a pouquinho às 10h50 no programa agora. A gente se vê já já. A gente se vê já. A gente se vê já. A gente se vê já.